Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem no canal Aqui é o meu conhecimento, eu sou o João Francisco Galera, hoje acordei bem cedo, mais uma semana começando Mais outra rotina Hoje é a semana aqui, meu menino vai para a escola É semana que ele estudar Já tá aqui se arrumando, a mãe dele tá lá fora esperando Galera, a rotina da semana vai ser corrida Porque, eu não sei se eu já comentei em outros vídeos Mas eu faço faculdade E como essa pandemia aí tá online Já tá no final do quinto período E semana de muita prova, muitas coisas para resolver na rua A mãe dele foi levar ele Geralmente assim, quando eu estou aqui em casa Na minha folga Ela leva e eu busco à tarde Aí quando eu estou trabalhando Ela leva e busca Ah pessoal, no vídeo passado Eu falei que ia mostrar o novo membro aqui da nossa família Esse tá do cachorrinho Que pegamos, ele tá em fase de adaptação aqui em casa É novo, acho que tem uns 3 a 4 meses E dessa vez, acho que esse fica Tem um vídeo aí que nós adotamos um cachorro Mas aqui em casa tinha um rapaz trabalhando Fazer um negócio aqui de pedeiro Aí gostou, acabou O adotado foi adotado de novo Eu tinha adotado o cachorro Ele pegou e gostou e adotou o cachorro da gente Gostou e levou Aí agora Estamos com outro aqui Vou mostrar para vocês Aqui é o Pep E ele é o Pepito Tá aqui fora Pepito E legal, tá aqui ó Galera ó Pegar É muito calmo esse cachorrinho aqui ó A carinha dele E deixa Deixa em comentários aí galera Se você quer ver o Pepito aqui no canal Mais vezes Ó Muito bonitinho E Ele é super inteligente viu galera Ele não entra dentro de casa É só quando a gente chama Ele tá aqui ó É curioso Tá sendo bem ensinado E se vocês quiserem que eu faça uma playlist aqui Mais vídeo Do Pepito Né Pepito Né Pepito Deixa nos comentários aí Que eu Colocar mais vídeo Ele tá crescendo Vai ficar um cachorro de De médio forte Né Todo dia não vai passear na rua Tá na hora de De comer né A primeira refeição do dia A raçãozinha gostosa E é isso aí galera Esse aqui é o novo membro da nossa família Vai tá aqui Eu acho que ele já tá bem adaptado Deixa eu ver aqui E hoje galera Na verdade Contar um caso pra vocês aqui Ontem Eu recebi o e-mail É O meu nome O CPF Foi incluso lá no SPC É Pela TIM Mas eu nunca usei TIM Ainda mais no período que eles colocaram lá Que eu tô devendo duas parcelas De algum plano Que eu fiz Mas eu nunca fiz esse plano E hoje eu vou tentar resolver Eu vou na rua Aqui tem uma loja Mas é uma loja É como é Terceirizada Da empresa Mas como eu não tenho O telefone Pra ligar Eu vou lá Ver se eu conseguir Entrar em contato Com o setor do RH Aí galera Não tá restrito Né Pela coisa que eu não fiz Então já vai deixando o like Né Aí Deixem seus comentários Se aconteceu alguma coisa com vocês Pode ser com a TIM Outro operador Qualquer outra empresa Do não me parar lá no SPC Sem você saber porquê Né E eu vou tentar resolver Da forma possível E eu vou trazer aqui No próximo vídeo Pra vocês O resultado E o desfecho dessa história Imagina só Se eu não tivesse Vindo aí uma mensagem No e-mail Eu ia numa loja Alguma coisa Fazer uma compra Aí no crédito E E chegar lá Sem possibilidade de comprar Né Uma vergonha danada Que muitas vezes acontece Então é isso galera O dia começando Aqui É Hoje é muito Que nem eu já comentei No início do vídeo Muita correria É Duas provas pra fazer Aí da faculdade É final de semestre Né Tem que estudar bastante Enquanto a mulher Não volta Né Vou tomar meu café Gente Eu falo tomar café Tá Mas eu não tomo café puro Ela já deixou aqui O cafézinho A garba pronta Mas eu não tomo café Preto Né O café Café preto Que a galera fala Quando fala tomar café É só A refeição Então vamos lá Mostrar pra vocês O café de De hoje Vou pegar aqui Deixa eu ver A frigideira Tchau 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 E aí galera meu ovinho frito na minha frigideira antiaderente Isso aqui é show de bola essa frigideira viu ela é de cerâmica eu até prometi de fazer um vídeo dela e eu acabei não fiz até hoje E aí galera também meu café aqui fora né ele preparar para ir na rua para resolver os meus problemas Servidos então muito bom ouvir o frito na manteiguinha com mostandela e bacon com a presuntada e bacon Então é isso aí galera por enquanto ficar por aqui depois eu volto com o vídeo quando eu chegar da rua falando para vocês o que aconteceu aí do problema aí com a tinta Fechou não esqueça de deixar o seu like compartilha esse vídeo que vai chegando aqui e não foi inscrito se inscrever no canal E ativar aí o sininho para receber a comunicação do nosso vídeo Também um café aqui e boa só um momento Bom galera acabei de chegar da rua agora eu fui lá no Procon E só que o Procon aqui da minha cidade não tá funcionando é atendimento ao público Aí lá no portão tinha um bilhete tinha não tem um bilhete Aí o Procon da minha cidade tá funcionando dessa maneira Você manda um e-mail aí no e-mail você coloca os documentos pessoais o nome completo endereço O assunto que você quer tratar e envia para eles Aí eles lá eles vão analisar Eu cheguei ligar para lá e perguntei como que realmente os procedimentos que a gente tinha que seguir Aí eles confirmaram que o meu e-mail já chegou que eu já mandei para eles E pediu para aguardar cinco dias que de lá mesmo eles vão tentar intermediar E depois vai passar a resposta para a gente e ver o que vai dar Se conseguir resolver beleza se não conseguir resolver aí vai ter outro procedimento Que aí eu não sei como que funciona E eu vou trazer aqui para vocês tá o final dessa história Assim a empresa que eu não tenho vínculo não tenho contrato nenhum No caso aí a TIM telefonia do celular Me cobrando e até o nome no SPC colocou né No caso aí o meu CPF tá restrito por causa de uma conta que eu não tenho Muita gente por aqui aconselhou para eu estar colocando aí na justiça Mas por enquanto né Eu tentando resolver passivamente E vamos ver o que a resposta aí do PROCON vai passar aí para mim Então galera já deixa o like aí Deixe seus comentários Se não for inscrito aí no canal Se inscreva, ativa o sininho Que eu vou estar trazendo no próximo vídeo Trazer outro vídeo Quando eles me responderem Para ver como que vai ficar essa história aí Da TIM ter colocado o meu nome no Serasa Sem que eu tenha algum contato com eles Se aconteceu com alguém de vocês Deixe nos comentários aí para a gente ir interagindo E como que vocês resolveram também Talvez até me ajudem a seguir no próximo passo Se mesmo resolvido aí no PROCON ou em algum órgão protetor Se alguém chegou a entrar com ação na justiça Se compensa fazer isso ou se deixa para lá Nesse assunto aí Beleza? Então vai interagindo aí Deixe seus comentários E o vídeo hoje por enquanto foi isso Agora é só aguardar a resposta aí do PROCON aqui da minha cidade E eu agradecendo aí a audiência de todos Os views, os likes, os comentários E eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo Falou, tchau!